Bom dia pessoal, eu investi mais uma vez na área trazendo para vocês atualizações sobre o NBM Eles vão ter drop, venda desse exclusivo pack, ele é um heavy arcade container Vai começar, aqui está marcando dois dias, mas já é amanhã Ele é no preço normal, cerca de 90 dólares, vai estar por 59.99 dólares Vai ser vendido ali pela NFT Blocks E por que esse pack está sendo vendido agora? Eles estão em preparação para o próximo grande lançamento do NBM Então você que está aí esperando participar da Season 4 do Shadow, vem atualizações Versão 1.6 Alchemy Pode ser que venha um minigame novo deles também É hora de atualizar nossas infraestruturas cardianas para facilitar melhor a coleta de materiais O Cristal Arcadiano, maior raridade junto com alguns itens NBM Pode ser usado para reduzir significativamente o custo das atualizações de construção Aumentar os rendimentos RSM e NFTM de qualquer operação de mineração Além disso, tem 10 tickets de loja junto com o pacote de construção Junto com um pacote de construção Se, olha o preço normal dele é 1400 Wax Se esse pacote de construção é uma cartinha dessas aqui É bem interessante o preço Porque só uma dessas aqui é a mais baratinha com size de 1 Que é bem ruizinha Está 300 Wax só essa cartinha Fora o Cristal Olha, essa aqui já vai para 309 Se for size de 2 o preço já muda bastante Size de 2 Só essa carta vai para 650 Wax Quanto que você vai gastar? Se pegar pela NENTIF Blocks Compra para revenda Por aqui vai custar 989 Wax Terá um limite de 200 pacotes E tem um white list para poder participar Como que você sabe se está apto ou não? Aqui na parte bem de baixo Está escrito aqui Os primeiros 5 minutos Assim que liberar a venda É em 1 dia e 7 horas Então vai ser amanhã Daqui 7 horas Estão 8 da manhã Às 3 horas da tarde por aí Tem que ver certinho Mas vai ser amanhã à tarde Começo da tarde Os primeiros 5 minutos Só quem vai conseguir comprar? Quem tem a white list Uma compra por carteira Isso aí, é limitado Quem consegue comprar? Qualquer pessoa que tenha comprado Pass de temporada Da terceira temporada do Shadow Depths Ou seja Se você está com passe de temporada Do Shadow Depths Você está nessa white list Então assim que abrir Os primeiros 5 minutos Vão poder comprar Ou seja Tem mais de 200 pessoas com o passe Vamos torcer aí Para que a gente consiga pegar um Fechou? Aqui está no Twitter Então o que eles colocaram A venda do Do passe Do passe não Do Exclusive Pack O Heavy Arcade Container Eu vou tentar pegar o meu Lembrando que são limitados São apenas 200 Então nem todo mundo Vai conseguir pegar Mas vai ser limitado Então só para quem tem White list Os primeiros 5 minutos Caso não tenha saído Depois dos primeiros 5 minutos Aí eles vão liberar Aí eles vão liberar Para o outro pessoal Que não está na white list Aí fica por 2 dias A venda ali Caso todos não São vendidos ali Ele vai para a loja E volta para o preço De 90 dólares Por aqui você vai pegar Por 60 dólares Então só vai ter um Spread de 50% Depois da Pré-cunhagem dele Fechou pessoal? Lembrando Não é recomendação de compra Nem recomendação de venda Porém Os outros drops Que nós tivemos O último por exemplo Era um Pilot Pack Um Pilot Pack E Aqui Se você vendesse Vesse raro Aí já teria Tido um lucro maior Do que você pagou Como você perderia Épico Um lucro de 4 vezes Praticamente que você pagou Lendário Nem tem a venda Ultimate Tem ali Mas está o olho da cara Então é isso aí E Caso segurar o Pack Consegue fazer ali Um spreadzinho Na venda Depois quando ele voltar A ser os 90 dólares Fechou? Até mais Se inscreva no canal E fui